Olá, pessoal! Agora a gente está indo para o sexto vídeo da série de sete anos, chegando ao fim da nossa jornada pelos conhecimentos transmitidos por esse livro aqui. E, relembrando as simbologias anteriores, a gente já falou do jardim, do farol, do lutador de sumô, o cabo de fios cor-de-rosa, o cronômetro de ouro e agora a gente vai para o nosso sexto símbolo, que são as rosas amarelas. As rosas amarelas que, quando o lutador de sumô cai desacordado no chão, é o aroma dessas rosas amarelas que despertam o lutador de sumô e fazem com que ele acorde. Eu vou começar falando dessa simbologia das rosas amarelas através de um ditado chinês que diz que um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem entrega as flores, de quem entregou as rosas. Então, na verdade, a simbologia das rosas amarelas nada mais é do que a gentileza. Quando a gente trabalha para melhorar a vida das outras pessoas, a gente involuntariamente acaba tendo a nossa própria vida elevada a um outro padrão de vibração, um novo padrão energético. Isso não significa, gente, que a gente tenha que sair por aí fazendo trabalho voluntário, a torto e a direito, por mais que isso seja sempre uma atitude muito bem-vinda. Mas, na verdade, essa gentileza a qual a gente se remete quando a gente entende a simbologia das rosas amarelas, nada mais é do que aquelas pequenas atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia, de modo a fazer com que o dia a dia das outras pessoas seja um dia a dia mais doce, mais tranquilo, mais agradável. A gente nunca sabe quando uma pessoa está precisando de um sorriso ou precisando de uma palavra de carinho. Então, essa simbologia das rosas amarelas é a simbologia que nos leva a agregar gentileza à vida das outras pessoas. A gente pode aí incidir numa frase que é já bastante conhecida de todo mundo, que é a gentileza gera a gentileza. A gente, na verdade, precisa adotar um novo paradigma de vida. A gente precisa enxergar um pouco, de uma forma um pouco diferente, o sentido de estarmos todos aqui. Então, se a gente for pensar, todos nós chegamos à vida na Terra sem nada. E é sem nada que a gente sai daqui também. Então, deve haver um outro sentido, deve haver um outro motivo para nós estarmos aqui, além das preocupações mundanas, além dos valores que são correntes na nossa sociedade hoje em dia, que são valores ligados muito à vida material, à vida econômica, ao acúmulo de bens, ao acúmulo de finanças. Porque, no fundo, no fundo, quando nós partimos dessa vida na Terra, a gente não leva absolutamente nada. A gente sai tão pelado quanto chegamos. Então, a gente aprender a fazer uma contribuição especial para o mundo no qual a gente vive, ajudando as outras pessoas. E um conceito que o autor aborda um pouco, que é um conceito muito comum nas filosofias orientais, que nada mais é do que a gente, assim, ele vai falar da gente se libertar das amarras do eu. O que é isso? É a gente se doar mais às pessoas que estão à nossa volta. E os bens mais preciosos que a gente tem para doar são justamente o nosso tempo e a nossa energia. ceder um pouco, sair um pouco dessa ideia de que nós somos absolutamente independentes uns dos outros, absolutamente autônomos, absolutamente individualizados. Existe aí, diversas são as filosofias que entendem a espécie humana como um único corpo sobre a face da Terra. E essa ideia, a dualidade, o eu e o outro, o bom e o ruim, o alto e o baixo, na verdade, a gente enxerga essas coisas dessa forma porque ainda não adquirimos um patamar de consciência que nos permita entender todas as relações que existem entre todas as coisas. Então, assim, pensando em alguma coisa para facilitar o entendimento de vocês. De acordo com algumas filosofias, a ideia de que eu sou uma pessoa e você é uma outra pessoa, ela é tão verdadeira quanto uma célula do dedão do pé de uma pessoa se achar absolutamente independente em relação à célula do coração de uma pessoa. Somos todos um só corpo. E o que a gente faz para os outros atinge e influencia diretamente a nossa própria vida. Então, aí o provérbio chinês de que um pouco do perfume das flores sempre fica nas mãos de quem as entrega. Contribuindo para o crescimento das outras pessoas, estaríamos contribuindo diretamente para o nosso próprio crescimento. Então, todas as vezes em que a gente faz um gesto de gentileza, e esse gesto pode ser qualquer gesto, pode ser você ceder o seu lugar no metrô ou no ônibus para uma pessoa mais velha, não necessariamente um idoso de carteirinha, daqueles que facilmente conseguiriam um assento prioritário, mas ceder o seu lugar, ou então deixar os carros passarem na sua frente na hora do trânsito, é doar aos outros. E doar aos outros não é só fazer uma doação financeira, não é só fazer, ajudar uma instituição de caridade, ou então ajudar com roupas que não servem mais no seu armário, esperar chegar o inverno para participar de uma campanha do agasalho, não. Então, ajudar o outro muitas vezes é dar um bom dia, muitas vezes é dar um sorriso, muitas vezes quando você percebe que a pessoa está meio encabrunhada, caixa de supermercado meio mal-humorada, você perguntar como é que vai, às vezes a gente não sabe o quanto isso pode ser importante para outra pessoa. Então, essa libertação das amarras do eu nada mais é do que uma tentativa de sair um pouco desse individual partindo na direção do coletivo, de pensarmos um pouco mais em nós mesmos enquanto continuação dos corpos de outras pessoas. Não somos absolutamente independentes, não somos absolutamente autônomos, dependemos uns dos outros. E aí, esse acúmulo que o budismo vai chamar dos karmas positivos, esse acúmulo de coisas positivas que a gente faz para as outras pessoas, elas influenciam na nossa própria sensação de bem-estar. E aí, assim, um dizerindu que diz que devemos viver a nossa vida, que quando nós nascemos, nós choramos enquanto as outras pessoas estão contentes e se deleitam com o fato de estarmos nascendo. E que devemos viver a nossa vida de modo a quando morrermos, nós morrermos em deleite com a vida que tivemos, enquanto as outras pessoas choram a nossa morte. estarmos plenamente satisfeitos com a qualidade de vida que tivemos. E essa qualidade de vida, ela está intimamente associada ao bem que fazemos as outras pessoas. Viver a vida de um modo que a gente esteja pleno, inteiro, a cada momento, e praticando as ações que não precisam ser coisas mirabolantes. Pode ser um gesto de carinho sem muito motivo na direção de algum familiar, ajudar os amigos, conservar as amizades, conservar as relações humanas que nos são prezadas, que nos são importantes. Seriam formas de nós mantermos um pouco de perfume das rosas nas nossas próprias mãos. Então, essa é a simbologia das rosas amarelas. Aceito dúvidas, comentários e sugestões. Espero que vocês achem produtivo. E a gente se vê no próximo e último vídeo da série Desenvolva a Si Mesmo através das lições que podem ser encontradas nesse livro aqui. Grande beijo. Vejo vocês no próximo vídeo.